Vês-te passar uma miúda? Passou por aqui a correr como uma galinha doida! Há algum sinal dela? Não! Se calhar foi para o pavilhão do AirBud Venham, vamos investigar Ah, olá! Uou, uou, meninas, eu posso explicar Ah, são princesas, eu também sou! Espera, o quê? Sim, Princesa Panelope von Schwitz, do, ah, Sugar Rush von Schwitzes De certeza que conhecem, senão seria uma vergonha para vocês Ah, que espécie de princesa és tu? Espécie? Tens cabelos mágicos? Não Mãos mágicas? Não Os animais falam contigo? Não Foste envenenada? Amaldiçoada? Não Raputada ou escravizada? Não, está tudo bem, querem que chame a polícia Então, fizeste um acordo com uma bruxa do mar Onde ela ficou com a tua voz em troca de umas pernas humanas? Não Quem é que ia fazer uma coisa dessas? Já deste o verdadeiro beijo do amor? Oh, bleu! Tens problemas com o teu pai? Eu nem sequer tenho mãe Nós também não! E agora, a pergunta principal Toda a gente pensa que todos os teus problemas ficam resolvidos só porque parece um homem grande e forte? Sim, e o que é que se passa com elas? É uma princesa! Quem é que fez o vestido? Eu nunca tinha visto nada assim Oh, este trapinho Oh, eu gostava tanto de também ter um Tal como eu E guarda-roupa fantástica Eu também quero, meninas Os meus ratos vão fazê-los Isto é que é o verdadeiro amor E que viva a princesa Vanélope A nossa rainha do bem-estar De todas as coisas que há no mundo Eu nunca pensei que um dia havia de usar uma... Como é que isto se chama? Ah, sim T-shirt Sonhei um dia que usava uma t-shirt Uau, 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 uau! Espera aí! O que é que aconteceu? Ah, está a cantar? Sim, mas apareceu música e um projetor e... Espera, vocês também viram, não é? É o que acontece quando uma princesa canta sobre os seus sonhos, percebes? Oh, mas isso nunca me aconteceu, nem uma única vez Então porquê que não tentas? O que é que tu queres verdadeiramente? Canta sobre isso Ok Ah, claro Eu consigo Hum, deixa ver Volante sim, volante sim O que eu quero mesmo é um volante Uau Bem, temos aqui muito para processar Então esse volante da tua canção é metafórico Oh, não, não, não é metafórico É que quero literalmente um volante Mas acho que estava ligeiramente desafinada Só um bocadinho Mas por vezes a tua canção não se revela enquanto não fores a um lugar para refletir Sabes, para muitas de nós é suficiente encontrar água e olhar para ela O quê? Ah, sim Eu gosto de olhar para o Poço dos Desejos Eu olho para o mar Para os cavalos Bolas de sabão Esperem, estão a dizer que basta olhar para a água Ah, a água? Importante É Claro, a água é importante Olho para a água é importante e como que por magia começo a cantar sobre o meu sonho, é? Mas é claro Ah, pois acho que não meninas, obrigada Cinco minutos princesas, dentro de cinco minutos começa mais um concurso que princesa da Disney és tu Muito bem, obrigada Bom, meninas, temos de voltar aos vestidos Foi um prazer conhecer-te, Vanellope E muita sorte para a tua canção Ah, que vivas longo e com alegria e que possa um urso nunca te sair na rifa E que nos voltemos a trocar Aham O que é que ela disse? Não sabemos Nós não a entendemos Ela não é do nosso estúdio Ah